O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. A gente vai entrar na conta do Luskas. Luska do arco-íris. Eu, pelo que eu vi ali, eu acho que a gente vai se surpreender com o profite desse menino. Já estou entrando na conta dele aqui e a gente vai identificar como foi feito esse profite. Aí, guys, estamos aqui na conta do Luquinhas. Por que eu achei, na hora que eu vi, que ele tinha depositado um valor menor? Não foi um depósito grotesco. Ele abriu aqui, a gente sempre fica de olho aqui na conta dos inscritos. Para eu ficar de olho na sua conta, para eu ficar, porra, se você fizer um profite legal, fazer um conteúdo, você tem que ter baixado a extensão aí. Eu consegui ver o profite de você. Ele ganhou a M9 Gamma Doppler aqui na Saulo Mini. Uma caixa antes, ele estava na caixa Gold Nova, que é a caixa para quem recarrega R$ 9. E ele não abriu nenhuma outra caixa depois dessa. E aí, ele veio aqui e na primeira tentativa na caixa Saulo Mini, ele ganhou a M9 Gamma Doppler de R$ 1.747. E aí, com isso, devolveu um troco de R$ 49 na troca que ele fez da M9 pela Carambit Doppler. Com esse troco de R$ 49, ele abriu mais umas caixas, etc e tal. Depois foi para o aprimoramento e com um, dois, três, quatro tentativas em luvas, ele ganhou uma Hydra Casey Hardenage em 0,98%. A gente pode perceber que aqui na conta dele, ele não tem nenhum upgrade de valor alto e nem caixas caras, tá ligado? E o saldo está zerado. Sendo assim, a gente já tem uma noção de que o depósito dele não foi gigantesco. E está aqui, duas horas atrás, ele depositou R$ 10. O último depósito que ele... Dá para ver aqui que todos os depósitos dele, R$ 2, R$ 3, R$ 1,50, R$ 5, R$ 4, R$ 10, Ele deposita ali o que, porra, hoje eu estou com vontade de dar uma brincada no CS GONETE. Ah, vou colocar quatro dolinhos. Hoje ele fez o depósito de R$ 10 e ganhou uma Carambit Doppler. Essa Carambit Doppler dele vale a bagatela de R$ 10.869. E ele ganhou também uma outra luva de R$ 97, que vale mais R$ 634. R$ 10 virou mais de R$ 11.000. O timing dele foi perfeito. Meteu um Provébile Fair 9998 na primeira Saulo Mini. Nos últimos dias está acontecendo mais do que o normal. Sempre aconteceu, durante todos esses anos que a gente faz o conteúdo aqui no CS GONETE, sempre aconteceu de um inscrito depositar um valor menor e fazer um profite exorbitante. Só que parece que nos últimos dias o bagulho e a galera tem dando uma sorte surreal. O bagulho, tipo, quem acompanha a live aqui, quem acompanha os vídeos no YouTube sabe o que eu estou falando. O bagulho está sinistro. Muitas pessoas, por exemplo, alguém que chegou hoje aqui na live, desconfia, fala caralho, Saulo. Isso aí é papo furado pra caralho. Isso aí acontece com uma pessoa e nunca mais. Só que quem acompanha diariamente vê que, mano, e aqui na live eu faço depósito na conta de vocês. Não é sempre que dá bom, mas também não é sempre que dá ruim. A gente tem uma taxa de aproveitamento super legal aqui no CS GONETE. E é por isso que eu gosto muito do CS GONETE. Se você entrar numa caixa aqui do CS GONETE e o CS GONETE falar que você tem 20% de chance de profitar, você tem realmente 20% de chance de profitar. O CS GONETE não vai virar pra você e falar, ó, você tem 50% de chance de ganhar uma Alp Gangner numa caixa de 1 dólar. E é mentira. Nunca o CS GONETE vai falar isso pra você. O CS GONETE vai falar, porra, numa caixa de 10 dólar, você tem 0.0005%. E é isso, tá ligado? Porque existem muitos sites que falam que você tem uma porcentagem tal, e é mentira. A porcentagem no CS GONETE é true. Outra coisa que muitos sites fazem, esse live drops aqui fake, de pessoas que nem existem, do CS GONETE, é verdade. E aí a gente criou o nosso próprio live drops. E é aqui no nosso canal, tem a extensão aqui, que a gente vê os profits dos inscritos. O que tá acontecendo agora aqui, ó, o Spank acabou de fazer 3 dólar virar 315, 30 centavos 25, 5 centavos virou 5 dólar, 3 dólar virou 274. E aí a gente fez aqui o nosso site, a nossa extensão, pra deixar a nossa comunidade. Tipo, eu não vou conseguir ver o drop de um inscrito do fulano tal. Não, é tudo dentro dos meus inscritos, entendeu? Consigo ver os profits dos meus inscritos que usam a minha extensão, e boa. E aí, guys, se você quiser colocar a extensão aí no seu navegador, pra fazer parte dessa comunidade, é só você colocar a extensão Profit Helper aí no seu navegador. Tá aqui, ó, o link tá na descrição de todos os vídeos aí do YouTube, é o segundo link, extensão Profit Helper, dois pontos, você vem e instala a extensão no seu navegador. Vamos lá, guys, agora deixa eu mostrar as duas skins que ele ganhou. Ele depositou 10 dólares, que dá uns 55 reais. Olha aí essa carambite, que coisa linda. E aí, agora, a luva hidraquecimento de aço. E a gente vai ver a roeira. Aí, a luva. A luva veio com um pouquinho de azul aqui nos dedos e tal. Não veio com aquele blue jam. Mas tá maravilhoso, ele ganhou essa luva com um tiro de 90 centavos, não foi? Foi 1 dólar e 43 centavos. Mano, vamos lá, agora a gente vai depositar aqui pra ele, pro Lucas. Vamos depositar 300 dólares, que usando o cupom calvo vai pra 390. E vamos tentar fazer aquele Profitzinho legal. Só que pra ele, eu não vou nem tentar buscar muita coisa assim, ah, absurdo. Eu vou tentar ganhar umas skins legais pra ele, porque ele só tem a faca e a luva. Só tem, é foda, porque ele tem uma faca de 10 mil reais agora. Não tem nenhuma outra skin. Pega uma Alp e uma K Imperatriz. Já tá ótimo, Saulão. Se você quer uma K Imperatriz, eu vou tentar ganhar pra tu uma K Blood Sport. É outro nível. Será que não é ganho? Vou tentar. Mano, a gente tem 90 dólares de bônus, porque a gente depositou 390 de bônus, que é 30% do cupom calvo. Se a gente conseguir ganhar essa K dentro desses 90 do bônus, coisa linda. Então toma. Você queria uma K Imperatriz, my friend? Toma uma K Blood Sport. E o Provébile ainda veio 995, a gente teria ganho com 0,5%. Mano, 355 dólar ainda tem, ele quer uma Alp. Pô, toma uma Zimov. Ah, irmão, seu inventário tem Karambit e Doppler. Agora nós temos que lançar a skin do nível da sua faca. Porra, Karambit e Doppler vai jogar de Alp e a Teres? Nem fudendo, tá ligado? Não vai, vai jogar de Alp e a Zimov. Mano, imagina se paga essa Alp e a Zimov também, dentro desses 45 dólar que ainda tem de bônus. Aí, na hora que entrar no saldo real, eu só vou abrir caixa. Pra garantir o resto do inventário, tá ligado? Eu nem sabe, não quer nem saber de nada. Ai, beitou de novo. Beita, beita. Último tirinho do bônus. Não veio, no bônus não veio. Paulinho, olha o Discord. Daqui a pouco eu olho. É, mano, acho que eu vou parar de ir nessa daqui. Tem que se pagar essa Alp e a Zimov, nós tá muito no Dream, mas já foi... É, tá bom já, já tá bom. Vamos garantir caixinha agora pra ele aqui. Acho que eu vou garantir volume de skins pra ele. Mano, acho que eu vou abrir aqui pra ele 5 Covert, tipo, já. Tá alto. Pronto. Legal, ó. Essa AK aqui, mas, tipo, 52. A gente gastou 84 com os 30%. É, não foi tão bom. Mas, mesmo assim, a gente ganhou uma USP, uma Glock. Essa Glock não tá disponível, a gente troca por essa outra Glock. A AK a gente já pegou uma mais da hora, mas... Ah, será que não dá opção de troca? Ah, deu opção de troca, show. A Scout é a top do jogo essa daqui, a Dragonfire. Troca pela M4 Hyper Beast, sempre quis ter uma. Caralho, ele tá humilde demais, irmão. Toma uma M4 Hyper Beast, então ele patou, ele pediu. Esse Scout aqui, será que nós não conseguimos jogar pra uma Alp de uns 40 dólares? Beita. Beita nada, paga! Legal, não foi Alp, mas foi essa deserta... Nossa, na bita da bita! Então já pegamos M4x1, pegamos AK, pegamos Glock, pegamos... USP, pegamos desert, tá faltando ainda a Alp, tá faltando ainda a M4x4, né? Mano, eu vou abrir agora 3 Spirit. 3, 69 dólares, pera. Ai, não deu bom não, foi ruim, foi ruim, foi ruim. Nossa, e nós já pegou deserto, nós já pegou... Vai ficar com outra deserto, vai ter duas deserto aí. A gente já pegou USP também, né? Pegamos uma dessa, inclusive. Calma aí, essa USP Leonor aqui, eu vou tentar jogar pra uma Alp de uns 45 Doll, mano. Percipa dá bom. E quem falou que quem tem carambite Doppler não joga de Ateris, mentiu, mané. Joga pra caralho. Ah, mas não veio, não. Vou fazer o seguinte, pra garantir uma Alp legal pra ele. Pô, cadê aquelas Alps maneiras, cara aí? Hyper Beast? Cadê essas Alps? Cadê Hyper Beast? Aqui, pô, 2 Doll. É, eu vou tentar Hyper Beast, porque ele falou que sempre quis Hyper Beast. Então eu já fiz logo a ligação aqui de que, porra, essa Alp aqui ele vai curtir pra caralho. Um toma. Legal. Dei aqueles famosos 3 tirinhos de Skip Red. Agora, falta um M4x4 legalzinha pra ele aqui, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou esquipar. Vou esquipar 10 Asimov Mini. Nenhuma SG. Nenhuma SG. Perfeito. 98 Doll. Vou dar uma segunda chance pra Spirit. Mais 4 Spirit. Legal aí, mano. É que paga alguma coisinha decente agora, né? Pô, legal. Aqui em cima foi duas péssimas, mas as de baixo estão boas. 67 Doll. É, eu vou pegar essas duas USP White Out pra ele, mano. Ficou faltando M4x4, mas depois ele pode até vender, mano. Pode até vender na Steam mesmo. Aí. Não tá mais faltando, não. Caralho, foi na Bita. Olha. Quase que nós perdemos com 50% de chance. Mano, tentar um agente agora. Ah, esse daqui é daorinha pra caralho. Eu não ganhei ele com 1 dólar. Não veio. Sobrasse pra um agente de CT. Tinha que pagar ele aqui e depois sobrar pra um de CT ainda. Deixa eu ver. Um agente não quer vir. Ah, tem umas caixas grátis, irmão. Tá tirando que não vai vir o quê? Olha o provébile disso aqui. Ai, 996. Se nós tivéssemos numa spirit da vida, hein? Vou botar pro bolso essa galil aqui. Tô vendo. Tô vendo. Tô, ainda tem 3 dólar e 68 centavos. Vamos tentar o agente de novo. Tô, o agente não quer saber de vir pra nós, não. Não, não quer saber. Eles não querem vir pra você, não, irmão. Eles falaram. Caralho, que o menino tem carambite gama doppler. Não, não quero ir pra essa conta, não. Eu só vou pra conta que não tem carambite gama... É, tô carambite dólar. Mas tá lá, ó, gás. A gente conseguiu fazer um presente legal aqui pra ele no final das contas. Ele já tinha forrado pra caralho uma carambite, uma luva. Aí a gente veio e lançou pra ele. Vamos fazer o cálculo geral de quanto que ele ganhou, considerando o depósito dele, considerando o profite que a gente fez pra ele, tá? Foi 10.869 da faca. Mais 634 da luva. Mais 724 da AK, que a gente presenteou ele aí. Mais 83 da USP. 65 da Scout. 84 da M4. 209 da Desert. 21 da Glock. 95 da Dota Desert. 173 da Alpe. 25 da M4. 196 dessa USP. 20 reais a MEC. Mais 196 da outra USP. E 8 reais dessa Galil. 13.402. Estamos falando de 2.442 dólares. Ele depositou mesmo, ele, 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 10 dólares. Aí eu presentei ele com uns 300 dólares e ganhamos, deixa eu ver, o que que eu ganhei disso daqui tudo pra ele? Eu ganhei pra ele 1.900 reais. 346 dólares. Depositei 300, ainda profitei com o dinheiro que eu depositei na conta dele. Perfeito, perfeito. Bom, meus lindos, é isso. Parabéns aí o inscrito. Depositou 10 dolinhos consciente. Vou mostrar pra vocês aqui a principal skin que a gente ganhou pra ele, com o depósito nosso. Essa AK patrocina o Minimalware, que veio com uma frase do chinês pra você aí, hein? Estar ao seu lado também é bom, como o segundo protagonista masculino. Ele tá tão na sua, Luquinhas. Agora, eu não sei se essa frase foi lá ele ou o chifrudo, né? Não tem como saber, né? CSGO.net, cupom calvo e, pelo amor de Deus, tira esse nome dessa AK aí. Joga esse chinês pra escanteio e fica só com a skin dele mesmo. Vou mostrar a casinha sua lá dentro do jogo. Olha que coisa linda. Essa AK aqui é sinistra. Paulo, Minha Conta Te Quero como o segundo protagonista masculino. Ai, que tudo. Vamos lá, meus lindos. Vamos lá. CSGO.net, cupom calvo. 30% de bom no seu depósito. É nóis. CSGO.net, cupom calvo.